Muito obrigada, né? Tá vendo? Suzana Vieira! Feliz Natal com a Bahia Antônio, a Luciana, o Super Rodrigo, o Sandro. O importante é isso, você é transparente, quem gosta de você sabe que você é assim. Você não faz média com ninguém e você é um coração totalmente escancarado. Por isso é assim. Com a Suzana, odeia ou gosta. Tem 1% que odeia e 99% que gosta. Essa é a Suzania. Ei, cachorreira. Obrigado, Alexandrão. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Dá um beijo no filhão e no namoradão. Aí, ó. Meus homens que eu adoro. Estão faltando dois, hein? Estão faltando dois, o Bruno e o Gabriel. E o Rafael. Obrigado, garota. Seu público, eu amo vocês. Obrigado, Alexandre Borges. Beijão. 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 Obrigado. Beijão. Beijão.